Ok, a Trissana vai ter um tempo maior, ok? Tem um tempo maior, um tempo maior. Cuidado, Kaká, estão movendo em você. Trissana tem tempo, Trissana tem uma turn. Ela fugiu para o top, talvez, Wizer. Ah, eles vão para o top, eles vão para o top. Scanner também? Não, eu não acho que Scanner vai para o top. Ele pode ser, mas ele é fã. Nós podemos procurar o Diver bot, talvez. Scanner tem ult, Wizer. Não ult, Wizer, não ult. Kaká, vou puxar, posso descer. Eu posso ir bot também, galera. Ok, você não pode jogar top nunca, né? Muito longe. Eu vou bot, eu vou bot. Boa trabalho, Wizer. Boa trabalho, Wizer. Eu tenho Pink, eu tenho Pink. Eles estão fazendo, ok? Nós vamos lutar? Sim, sim, nós vamos lutar. Usa minhas vantagens, usa minhas vantagens. Vocês podem guardar aqui? Guarda, guarda. Tem ult, que é ult. Tem ult. Vai Scanner, vai Scanner, 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 Scanner. Olha, Trissana, Scanner, Scanner. Eu dico aqui. Scanner, Scanner, Scanner. Pegue um minhas vantagens agora. Boa, galera. Boa, eu vou para a mid. Eu vou para a B. Vou para a B. Não, eu vou para a B. Não, eu vou para a B. Vamos para a midway. Eu acho que esse mid prior é usado para bot 2, né? Eu quero para bot 2, né? Eu quero para bot 2, né? Eu quero para bot 2, né? Vocês, olha a minha posição. Podemos continuar fazendo isso? Eles estão aqui. Podemos ir para a Scanner, galera. Eu quero ir para a Scanner. Veja, Kody. Ok, eu estou me preocupando. Vamos cuidar do rel, vamos cuidar do rel agora, galera. Scanner, não é o ult, é o ult. Coloca um ult. Coloca um ult. Rel vai flash, ok? Ah, eles vão flash, galera. Ok, eles vão. Só dois, só dois. Eles vão dar. Olha a mid também. Vocês podem olhar para a B. Vai bot, vai bot. Vai bot, vai bot. Vai bot. Eles vão tentar ter um ultimo, galera. Se ele está ultimo, nós podemos ir para a Nash. Eu vou ultimo aqui. Eu vou ultimo aqui. Eu vou ultimo aqui. Back, back, back. Vamos para o battle. Vamos para o battle. Vamos para o battle. Vocês podem ajudar aqui ou não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Rumble, não. Tristana, não tem flash. Ok, galera? Olha aqui. Rumble, não tem flash. Rumble, não tem zona. Vocês, continuem fazendo isso. Você tem E? Eu tenho E. 1 sec. Eu estou indo para a mid-way. Não tem zona Rumble. Ok? 10 secs para o meu Q. Jhin, Jhin. Vamos lá? Eu estou lá atrás. Eu estou lá atrás. 3 secs para o meu Q. 2 secs para o meu Q. Eu estou lá atrás. 3 secs para o meu Q. Não tem flash. Não tem flash. Não tem flash. Não tem flash. Eu posso olhar. Eu posso olhar para o seu E. Eu posso ganhar. Eu posso ganhar. Eu tenho o Rumble. Ele está aqui. Eu tenho o Rumble. Nós jogamos para o mid-top e para o Barron. Ok? Ok. Vamos olhar para o Q. Ok. Eu vou ter a escalação também. Eu estou lá atrás. Eu estou lá atrás. Eu estou na escalação. Não tem HP, não tem HP, não tem HP, não tem HP. Apenas kill Skarnet, kill Skarnet, vamos nessa. Back to Nash agora. Find Rail, find Rail. Rail tem Flash, eu não tenho Flash. Finite primeiro, Kaká. Eu não tenho Smite, Wiser, não tenho Smite, Wiser. Tenho cuidado. Slow, 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 eles não tem Smite também. Eles vão começar a finish, galera. Espera, espera, joga slow, Jin. Guys, eu vou reset TP. Just delay, just delay. Guys, se eu ATP vai, eu posso kill low. Eu vou flash kill short. Guys, ATP behind. Eu acho que vocês podem ganhar depois, ok? Ok, eu tenho M, eu tenho. Look, MF, MF não tem Flash, Wiser, MF. Eu tenho botão, eu tenho botão. Ok, eu tenho kill low. Jets kill all, Jets kill all. Nice, guys. Boa! Vem comigo! Boa, boa, boa! Taitan, vamos lá. Nice! Eu vou para casa, galera. Você tem Michael, Taitan. Nice, Kuri, eu amo você muito! Podemos começar agora? Podemos começar agora? Podemos pegar 2. E você vai fazer posição, Wiser? Oh, sim, eu vou ficar aqui. Espera, nós podemos fake, Kakáu. Nós podemos fake 1 mais. 10 secondos do Maruto, galera. Vocês podem lutar? Eu sou o FBI. Eu estou olhando, eu estou olhando. Gente, esse MF não tem Flash, ok? Eu vou começar com o Scarners. Aham, eu lio. Eu vou morrer. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Rumble é morto, Rumble é morto, galera. GG bot, não. Você pode GG, não, galera. Vamos lá, vamos lá. GG, galera. Nice, guys. Nice, guys. Let's f*** go! Nice, guys! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Nice, porra! Nice, porra! Nice, Kuri! Good job! Good job! I will full clear again, guys. Scarners were both sides before. They are controlling. Vocês acham que eles estão fazendo Drake? Oh, eu não acho que eles não hitam juntos. Scarners can't do it alone, né? Yeah. I will go bad pressure. Scarners top. Scarners top. Scarners top. Scarners top. Scarners top side-wise. So you should look for... Take care, ok? Ok. Guys, Tabi is a really good time to swap. I'm staking wave and Nair is mini Nair. After the next wave, I go swap then. You think he can be a red, Kaka? Uh-huh. I'm going, I'm going. I'm going, too. Scarners can't be on chicken, too. Take care. Scarners top. Can you come back with Kaka? Uh-huh, I'm going. Nair is mini. Maybe you can win, Wiser. Yeah, I think so. Nair is mini. I'm a bit far, Wiser. Nair no flesh, Kaka. Can you finish? You are fine, né? Yeah, yeah. I'm fighting. Scarners, no flesh, Kaka. Oh, I die? You die? I die to Venom. I miss. Ah, if I play normal, I win. Guys, when I go, look for fight. Be confident. Moving, guys. Moving, moving, moving. Kaka, Scarners still no flesh, eh? Still no flesh. Bro, no flesh, sure. Moving, okay, Kaka? It's okay. I have a really good item, guys. I'm going to hit now, okay? Uh-huh. We can kill Scarners, you know? I kill it too far, guys. I kill it too far. I'm going to hit, guys. He's mega now, okay? They're going to fight, that looks bad. They're going to TP on top, guys. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb. I'm going to Hote now, guys. Look here, look here. Calm, Kaka, now you can kill it, can kill it, let me kill it. Put it on crime because you can kill it. I can do Hote still. This is out of Zen, out of Zen. Akali is going, Akali is going now, right? The TP behind, they're behind, guys. It's mini-nar, it's mini-nar, it's mini-nar. Jin have Flashes. Guys, no flashlight now, guys. No, Jin go, R, Jean. I hit, 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 hit. Hit now. Acali vem galera. G no flash, G no flash, G no flash. Play together, play together. Vocês também podem voltar. Vamos voltar agora. Acali tem uma zona. Cuidado para o Nash galera. A gente nem tá tendo chance de nela então. A gente não tá aguardando nada pro cara também, tá ligado? A gente tá engajando. Entra a Junker galera. A gente tá jogando aqui. Aqui está jogando. Eu tenho o ult. Não, não, não. Não, não, não. Você pode olhar esse cara no flash? Sim, vamos olhar o Zou. Vou jogar o Zou também. Eu ainda tenho o ult. Você tem o ult. Eu acho que vocês devem ir. Eu vou parar o NAR e o Kali. Ninguém morreu, mano. Eles não tão jogando tão bem, sério. Mas um pouco contra o Luchamp, eu acho. Esse Kani é... Yuji, Tio. Tá atacando muito essa porra. Se ela joga, é a goa. Eu quero a goa, Jin. Jin mora, galera. Frontline, galera. Eu moro também, galera. Acali up. Acali tem 1 HP. Acali tem 1 HP. A gente tem um ult. Tentei matar. Tentei. 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 Ela tá com 600 de Gold, tá ligado? Se eu pego ela... Era GG. Oi? E o CG é gênio aí, né? Se tu pega ela, não dá a GG. Ok, vocês podem ir agora. Vocês podem ir agora. Agora, vamos. Vocês são 2 bot, galera. Beleza, beleza. Eu vou continuar a chazando aqui, ok, galera? Eu posso entrar na flash, galera. Eu preciso ir roubar o Kuri. Eu não vou, ok? Olha aqui. Kuri, Kuri, Kuri. Veja aí, Kuri. Ah, eu vou. Eu tenho full Concurry stack, ok? Cuidado, KK. Você tem combo, Kuri? Uh-huh. Back one time. Miss, miss, miss. Ah, eu vou voltar. Ah, eu não quero combar. Só flash, ok? Ele tava longe, viu? Porque você disse que Leona só faz flash. Eu não sabia o Kuri está lá, sabe? Eu vou ir topside. Ok, o Kuri vai ficar mais escutado. Eles sabem o meu passinho, então ela vai me respeitar agora, Aizer. Ok. Kaka, se o Kuri está tentando matar, Kira o Kuri está com o Alista, ok? Eu vou bater. Não flash, ok? Eu quero ir agora. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Eu vou ter o Kuri. Isso é o Kuri, galera. Não flash, não flash. Não flash, não flash. Não flash. Ele não pode bater, Kaka. Ele não pode bater. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, bom trabalho. Gente, eu sou um mega nerf. O que é que engajar a Hong Kong? Não, não, não. Pegue a Vision primeiro, nós puxamos e vamos. Eu quero damage top. Tá, eu quero damage top. Vocês podem olhar para uma luta agora. Depois que nós puxamos a smith, nós podemos atar. Ok. Kuri, quando eles engajam a Leona, eu tenho um mega nerf. Eu tenho um mega nerf, mas não corpo. Eu acho que eles não estão. Leona vem, galera. Eu estou procurando Leona. Vamos agora. Não flash, não flash. Vem no core, vem no core, vem no core. Eu estou procurando Leona. Leona, Leona. Leona, Leona. Leona, Leona, Leona. Leona, Leona, Leona. Do Kong 2. Heavy flash. Ele morre, ele morre. O Kong morre. Slowizer, slowizer. Back, back, back. Back, back, back. 3 segundos do meu stun. Vocês estão bem. Vai voltando, Jhin. Vai voltando, Jhin. Vai chupar fora, Jhin. Eles vão lutar, ok? Olhe para o engajamento quando o Drake está slow. Tem que estar atrás, galera. Acabar com o Drake, galera. B.B. Up. Kite back. Kite back. Chuta ela. Chuta ela. Chuta ela. Eu não acho que é bom. Espera, espera. Espera, espera. Nós vamos perder. Ela tem. Ela tem. Estamos voltando. Eles vão para o battle, ok? Vamos resetar rápido. Tenho 20 segundos. Talvez você possa fazer algo. Vamos entrar no portal. Eu pego ela. Eu vou também. Uta a Yhin. Ela vai tentar drogar, ok? Você erra também, cara. Você erra também, cara. Uhum. Lfp, Lfp, Lfp. Eu tenho mega nair, pessoal. Lfp, Lfp, Lfp. Lfp, Lfp. Lfp, Lfp. Lfp, 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 Lfp. Como ele não morre, galera? Pô, eu não consegui no Kong não, mano. Clique, galera.